Os rádio Ayad acusaram Lana Del Rey de ter plagiado, o êxito crepe na composição de Jett Frey, tema presente no último álbum da cantora norte-americana. Segundo o jornal britânico Tissum, as equipas responsáveis por ambos os artistas, estarão a negociar entre si, de forma que o caso não acabe em tribunal. Uma fonte próxima dos rádio Ayad, explicou ao jornal que a banda quer receber uma indenização, ou ser creditada como autora, de forma a receber royalties por Jett Frey. No Youtube, são muitos os que apontam semelhanças entre Jett Frey e Crepe. A canção de Lana, faz parte de Lust for Life.